Olá, eu sou Alessandra Guiar e dando continuidade à unidade Princípios Básicos de Cultivo Celular, na videoaula de hoje vamos conversar sobre Sistemas de Cultivo Celular. O principal sistema são os frascos de cultivo, normalmente são frascos de plástico representados aqui nessa imagem, de diferentes tamanhos, correspondendo à área útil para crescimento celular, como a gente observa aqui. Outros sistemas, esses frascos, eles podem ter, como na imagem anterior, eles são totalmente selados, então para estufa seca, onde não é necessária a troca de gás, ou eles contêm dispositivos, como nessa garrafinha aqui, uma membraninha que permite a troca de ar, de gases, uma estufa de CO2, por exemplo. Normalmente as garrafas de cultivo são utilizadas principalmente para manutenção e expansão celular, enquanto nos experimentos, onde são necessárias várias replicatas e também é necessário economizar, ter uma economia, um uso bem planejado dos insumos e das selvas, se utilizam placas, onde você consegue na mesma placa fazer várias replicatas e vários tratamentos diferentes. E seguindo adiante, também se utiliza muito essas placas de petre, muitas vezes também de vidro, pode ser usada, mas principalmente de plástico. Normalmente se usa mais para isolamento celular ou alguma outra manipulação. Em cultura se prefere, até pela segurança, diminuição do risco de contaminação, utilizar as garrafas e para experimentos as placas de cultivo. Em algumas situações é necessário trabalhar com um grande número de células, então alguns fornecedores estabeleceram tipos de cultura, como a gente observa aqui, com três camadas, onde se aumenta bastante a área útil de cultivo. Nesse outro exemplo aqui, chamado muitas vezes de self-factory, você aumenta muito, então numa área equivalente a uma garrafa de 175 centímetros, se consegue ter área útil de crescimento de 1.700 centímetros quadrados. Então são estratégias para você maximizar o espaço. Também a manipulação. Outra maneira de se trabalhar, maximizando, é você transformar células aderentes em suspensão, aumentando a área. Então aqui é um exemplo de um dispositivo chamado microcarreador, que nada mais são do que esferas, que é um microcarreador vazio, visto por microscopia eletrônica de varredura, e aqui um microcarreador recoberto com células. Isso permite que essas partículas sejam mantidas em sistemas de cultura, como se fosse uma cultura em suspensão, como a gente observa aqui, utilizando frascos agitadores em diferentes tamanhos, em diferentes condições. Esses frascos ainda apresentam algumas outras aberturas que permitem inserção de sensores ou de outras comunicações com o meio externo, uma alimentação e retirada de meio de cultura, por exemplo, de acordo com o objetivo da experimentação. E ainda é possível utilizar sistemas, como representado aqui, de biorreatores para a escala industrial, quando se objetiva, por exemplo, a produção de produtos, de derivados, de moléculas, de proteínas, enfim, produzidas pelas células. E aqui é um exemplo também que tudo isso, o foco do nosso curso é fazer os procedimentos de cultura manuais, mas existem instalações robóticas, de acordo com a aplicação, que também podem ser empregadas. Normalmente a gente trabalha com garrafas, onde a célula é mantida em sistemas 2D, então aqui é uma representação de várias garrafas em cultura, onde ela vai crescer aderida ao plástico, como a gente observa aqui, normalmente é o principal do dia a dia que a gente trabalha, mas de acordo com o experimento, se busca estabelecer sistemas tridimensionais, como aqui, é uma cultura 3D mimetizando a retina. para vocês lembrarem de uma das aulas anteriores, isso aqui é um corte histológico de retina, então a estrutura 3D busca reproduzir a estrutura do tecido de origem, como a gente pode ver aqui. E existem sistemas também que estão sendo desenvolvidos, e nós teremos uma aula específica sobre isso, uma aula síncrona dos dispositivos chamados órgão monotípio e o monotípio. As células são cultivadas nesses dispositivos, vocês observam essas válvulas, então nessas válvulas podem ser introduzidos diferentes dispositivos, dispositivos, canais que permitem o quê? A troca de meio, a troca de componentes que podem ser adicionados, permitindo que essa cultura seja mantida num sistema de microfluídica, alimentado o tempo todo, buscando uma reprodutibilidade maior, uma aproximação da fisiologia. Isso está sendo muito, muito estudado atualmente. Então aqui só mais alguns detalhes, você pode manter um pedacinho do tecido, que é o que a gente chama de órgão culture, seja em interface ar líquido, como representado aqui também, você tenta mimetizar o tecido, ou cultura, tanto seja cultura 2D como a partir de tecido, ou em suspensão, como eu coloquei para vocês. Aqui mais em detalhes, as células aderidas, as células em suspensão, culturas 3D, algumas dessas culturas também há necessidade de arcabouços tridimensionais, como os próprios microcarreadores, ou mesmo alguns scaffolds, substratos, e o sistema de órgão onatípe, como a gente também já discutiu. Outra coisa que se fala muito também em termos de cultura, é você conjugar a cultura 2D tradicional com outros sistemas, como membranas ou biomateriais, seja em lâmina única, formando sanduíche. As células podem ser mantidas em hidrogéis também, ou mesmo como a gente já viu em culturas tridimensionais. Além do hidrogel, também se fala muito em utilizar sistemas 3D, de escáfodos, de suportes porosos ou fibrosos, e o que se fala muito é a impressão 3D, associando a impressão do biomaterial e também das células, buscando uma reconstrução de estruturas tecidoais mais complexas, buscando cada vez mais uma aproximação com o vivo. Então, como a gente colocou aqui, existem os mais diversos sistemas, desde a monocamada, que são 2D, até o humanonatípe, entre outros que também estão sendo desenvolvidos. Comparando cultura de células, vantagens e desvantagens de trabalhar com cultivo, a gente consegue controlar as condições experimentais, se são culturas homogêneas, se tem uma reprodutibilidade maior, se comparado com sistemas animais, uma caracterização em homogeneidade e relativamente econômico. Quando se pensa em desvantagens, é um modelo, por isso todas essas estratégias buscando uma aproximação cada vez maior com o vivo. O manejo requer um treinamento. Então, nessa disciplina, a gente está tendo que é um treinamento teórico, com as bases teóricas, mas a necessidade de um grande treinamento prático para se executar, bem feito a técnica de cultivo celular, de acordo com o objetivo, você não consegue grandes quantidades de células ou de produtos. Então, vocês viram algum exemplo nessa aula já, do escalonamento industrial. Então, tudo isso tem que ser pensado de acordo com o teu objetivo. Pode acontecer também seleção de populações celulares que melhor se adaptam para aquele sistema de cultura. E como a gente viu também em uma das aulas, essa instabilidade cromossômica que pode também afetar os resultados. Com base de tudo nisso que a gente conversou, a proposta de atividade é que você selecione dois desses modelos apresentados e compare esses modelos, elencando vantagens e vantagens de cada um. Em que condições, em que experimentos, em que perguntas, um ou outro é mais indicado. Aqui está a bibliografia utilizada nessa aula. Ela foi elaborada por mim, com o apoio técnico do Manuel, da Nathalie e do Wagner. Vamos continuar conversando sobre esse assunto cultivo celular em nossas próximas videoaulas. Até lá!